Pensar na 34ª jornada só pensarei em Maio. Portanto, esta questão fica em todos os jogos, que entra para vencer. E as grandes equipas e a maioria das equipas, quer de uma forma, quer de outra, não há nenhum treinador que vai para dentro dos jogos a pensar que já está perdido. Acreditam todos que vão ganhar. E nós, naturalmente, gostamos e queremos muito vencer e temos essa ambição. Agora, pensar em coisas a longo prazo, o que importa é já o jogo de amanhã. Esse é que é o nosso foco e fazemos isto gradualmente, fazemos isto assim, passo a passo. Amanhã podia haver um título interessante, revitório, defender o Penta, quer o Penta até o Tetra, a continuidade do Tetra, sei lá, coisas desse género. Não é isso que me foca, não é isso que é o mais importante. E, portanto, é mesmo isto. É começar um campeonato, é entender este tipo de braga, somar três pontos, como sabem, esta liga, é o nosso foco. Depois, gradualmente, vamos avançando. Agora, para aqui a afirmar do Penta, disto ou daquilo, a afirmar no sentido, são objetivos que o Benfica tem, por natureza, portanto, é ganhar as condições onde participa, e, fundamentalmente, estas aqui, nacionais, naturalmente, são objetivos. Agora, isso não é fundamental. Jogo de amanhã, foco para o jogo de amanhã.